Vou passar a linha assim, ó, na agulha e vou introduzir aqui o meu primeiro espaço, tá? Aqui eu vou fazer nove pontos altos nesse espaço, tá certo? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer, pular esses dois pontos baixos e venho aqui, ó, próximo, sem fazer correntinha nem nada, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vai restar esses dois. Aí, passo a linha na agulha e venho aqui, ó, faço outro ponto alto. Vou fazer mais nove pontos altos aqui, nesse espaço da correntinha. Três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, vem aqui novamente, pôs dois pontos baixos e venho aqui, ó, faço um ponto baixo, outro ponto baixo, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Aí, aqui eu vou pular esses dois e já passo a linha na agulha e venho no próximo. E assim que eu vou fazer toda a carreira, tá? Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês, certo? E aí,